Seguinte, olha só esse caso, o jornalismo da TV Alterosa está acompanhando aquele caso de maus tratos contra crianças em um hotel infantil em Juiz de Fora. A suspeita pelo crime e também proprietário do local se colocou à disposição da justiça na última segunda-feira. A nossa equipe de reportagem conversou com o advogado de defesa da mulher. Vamos ver o que ele falou. Esse advogado criminalista foi instituído por meio de uma procuração para responder pela suspeita de cometer crime de maus tratos contra pelo menos quatro crianças em um hotel infantil de Juiz de Fora. Até o momento ela não está sendo acusada de nenhum crime, visto que não foi feita nenhuma denúncia pelo Ministério Público, ainda está em fase investigatória pela autoridade policial. Ela vem sofrendo ameaças a todo momento nas próprias redes sociais, via de comentário e etc., até botando em risco a integridade dela e do patrimônio dela em risco. O caso veio à tona no último fim de semana, quando esse vídeo viralizou nas redes sociais. As imagens foram divulgadas por um vizinho do local. Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas têm idades de zero a três anos. Um grupo de mães procurou pela polícia e registrou boletins de ocorrência na última sexta-feira e no último sábado. Segundo os responsáveis, eventualmente os filhos apareciam com hematomas pelo corpo. Órgãos municipais foram notificados pela Polícia Civil para realizar um levantamento das condições de funcionamento do hotel infantil, que permanece fechado por decisão da própria suspeita após a repercussão do caso. O Ministério Público de Minas Gerais informou que recebeu a representação das mães e um procedimento foi instaurado pela Promotoria de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente de Juiz de Fora para apurar os fatos e diz que aguarda o cumprimento de diligências. A Polícia Civil também segue investigando o caso por meio do delegado responsável, Márcio Savino. O que o senhor espera, enquanto advogado de defesa, em relação ao desdobramento desse caso? O senhor acredita que a sua cliente seja inocente ou não? Isso daí, quem vai decidir vai ser a autoridade judicial.